E vamos fazer a pergunta sobre a proteína Que eu também fiquei curioso Já deu uma pincelada Qual que é essa parada da proteína Você vê lá No Youtube, acho que também na faculdade O pessoal prescreve O máximo é 2 gramas por quilo Mais que isso você está urinando E pô A gente vê atletas de alto nível Consumindo 5 gramas de proteína E você vê o próprio Crisaceto Que é o cara que é um O pai da parada Ele passa para os atletas de 5 até mais E a gente também escuta esses papos De pô, já que você está jogando testosterona Pode jogar proteína Até onde é verdade, até onde é mito Existe esse negócio de assim Acima de 3 já não absorve igual Absorver sempre vai absorver Independente da quantidade A questão é estimular a síntese proteica A gente acaba tendo um limite nessa síntese Um problema É com relação à ciência De doses de esteróides desse nível A gente não vai ter Tem grande dúvida Não Aí é o lado da ciência Correr atrás da prática Nesse sentido Então A princípio Vamos pensar aqui Para os naturais Naturais O que é algo que existe já consolidado Que já não precisa mais mexer nisso A média 2, 2.2 gramas de proteína por quilo de peso Em ganho de massa muscular ou manutenção O que mais vai mudar na dieta no ganho de massa muscular É o carboidrato Aumentar realmente essa injeção de carboidrato E quando for entrar em uma dieta hipocalórica Vai subir essa proteína Para 2,5 3 gramas por quilo de peso Nossa Isso é um cara natural Natural Aí que está a questão Vamos imaginar aqui Alguém que tenha um uso de hormônios Um uso Não nessa Nessa pilhagem realmente tão grande Que isso é difícil A gente ter qualquer recurso de ciência Vamos falar do cara que manda duas duras na semana Pô Duas duras na semana Ele vai ter o maior aproveitamento Desses 2,2 gramas por quilo de peso Maior do que se ele não usasse Então isso já vai dar para ele um grande resultado